Estive na alta competição no basketball durante 20 anos consecutivos, 10 anos dos quais na seleção nacional, mas onde atingi o meu nível máximo foi no Sport de Boa e Benfica, e como sou benficista, muito me orgulho. E então ganhámos 4 títulos nacionais entre 1989 e 1993, pela primeira vez, para além de 3 supertaças, 3 taças de Portugal, e dessas 3 taças de Portugal, uma teve um gosto muito especial, porque não ganhávamos uma taça de Portugal há 10 anos, e fomos ganhá-la a Oeiras, onde é também a minha terra. Tive muito orgulho em fazer parte das equipas onde estavam a jogar o Carlos Lisboa, o José Carlos Guimarães, o Mike Laudan, o Jean Jacques, o Pedro Miguel, o Steve Rocha, e como treinadores também tive um americano muito conceituado cá em Portugal, um dos melhores americanos que passou cá como treinador, o Tim Sheer, e também o treinador que chegou a ser selecionador nacional, o Mário Palma. Neste momento não estou ligado ao basquetebol, mas sigo muito, estou muito atualizado, e tenho acompanhado, portanto, a evolução no nosso basquetebol em Portugal, e também, como devem calcular, nos Estados Unidos, onde há excelentes jogadores. Muito-me orgulho, realmente, de ter ganho estes 4 campeonatos nacionais no Benfica, e quero-vos dar a todos os benfiquistas, saudações benfiquistas, e que o basquetebol no Benfica continue ao mais alto nível, e que o basquetebol evolua como tem que evoluir em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.